440 ml de leite uma pitadinha de sal e vamos levar para ferver super prática e muito fácil de fazer e você também pode congelar e enquanto isso eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal ativar o sininho das notificações para quando eu postar alguma coisa você ser notificado e não perder nada meu nome é Gisele moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs então vem pra cá, se inscreva e venha participar eu vou adorar ter sua companhia fique de olho no seu leite para ele não ferver, não entornar e não sujar o seu fogão porque leite é assim né a gente desvia a direção assim dos olhos rapidinho e pum ele entorna e faz aquela lambança assim que ferver nós vamos desligar o fogo antes que suba e entorne agora com o fogo desligado eu vou acrescentar um pouquinho de orégano é opcional e a gosto se você não gostar não precise colocar vou dar uma mexidinha vou estar acrescentando 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento a medida da minha xícara é de 200 ml e agora eu vou mexer muito bem essa receitinha vai fazer o maior sucesso aí na sua casa assim como faz aqui na minha nos finais de semana tá sem opção você vai ver que delícia e que prático com coisas que você tem na sua casa somente 3 ingredientes então vamos misturar bem não se esqueça com o fogo desligado e vamos misturar depois de bem amassada e um pouco fria nós vamos começar a amassar com as mãos até obter uma massa bem lisinha vamos amassar até desfazer todos os gruminhos do trigo e ficar uma massa assim ó gente sem grudar nas mãos vou estar untando as mãos com um pouquinho de manteiga vamos pegar porções da massa do tamanho que você quiser eu gosto de fazer uma bolinha bem pequenininha para ficar bem bonitinho vamos achatar aqui ao meio e vou estar usando pedacinhos de mozzarella então vamos colocar vamos fechar e vamos enrolar novamente gente isso fica bom isso fica bom e o tamanho você faz o tamanho que você quiser rapidinho se faz e rapidinho se come então se você tem família grande eu recomendo a você dobrar a receita porque é uma delícia então vamos fazer assim com todos agora com todas as nossas bolinhas já enroladinhas vamos levar para fritar em óleo em temperatura mediana nem muito alto nem muito baixo e aí vamos lá e aí E o ponto é até que fique douradinha. E tem pessoas que gostam de mais douradinha do que as outras. Então, o ponto é a seu gosto. E mais uma vez, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Vem pra cá, se inscreva e venha participar. Eu vou adorar ter a sua companhia. De 1 a 10, que nota você daria pra essa receita? O segredo, pras bolinhas não estourarem, é você não deixar o óleo ficar muito quente. Então, se você ver que tá esquentando muito, você abaixa ou desligue até esfriar um pouquinho. E olha que lindas que ficam as nossas bolinhas de queijo. É uma delícia, gente, olha. E olha que lindas que elas ficam. E é uma delícia. E agora é aquela hora que só eu posso fazer enquanto você não faz. Que além de queimar o bico, gente, olha isso. Olha isso. Olha esse aqui. Gente do céu, tá quente demais. Gente, olha. Olha que delícia. Gente, isso aqui. Hum, fica bom não. Gente, fica bom não. Olha isso. Olha isso. Olha aqui. Gente. Ai, 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 ai. Vou queimar a boca. Vou queimar o bico com gosto. Hum, 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 hum. Gente. Gente. Hum. Não é bom não. Não é bom não. É muito bom, muito bom. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos. Hum. E fiquem com Deus.